A presidenta Dilma Rousseff participou hoje no Palácio do Planalto de três reuniões setoriais sobre desenvolvimento sustentável, infraestrutura e logística e energia e pré-sal. Os encontros discutem as prioridades para 2012. Amanhã, a presidenta se reúne com os ministros das áreas econômica e de comunicações. No domingo, os temas em discussão são Copa do Mundo de 2014 e Meio Ambiente. Na próxima segunda-feira, está prevista uma reunião ampla com a presença de todos os ministros do governo.